Olá, nós começamos o DC Notícias Web falando de expectativa. Brasileiros e paraguaios estão esperando pela reabertura da Ponte da Amizade e o reinício da retomada econômica. A previsão é que esta reabertura da fronteira se realize segundo os governos dos dois países. Fechada desde março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, a Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad Leste no Paraguai, era bastante agitada, em que milhares de pessoas atravessavam diariamente, a trabalho ou para fazer compras. No mês passado, os governos brasileiro e paraguaio começaram a se manifestar a respeito da reabertura. O governo brasileiro reeditou a normativa que trata da restrição temporária para a entrada de estrangeiros no país, A portaria 456, publicada pelo Diário Oficial da União, no último dia 24 de setembro, autoriza a circulação na Ponte Internacional da Amizade para moradores de cidades gêmeas, como é o caso de Foz do Iguaçu e Ciudad Leste, onde ambas contam com um grande potencial de integração econômica e cultural. Para a efetivação dessa medida, é necessário que haja reciprocidade de ambos os países, ou seja, que brasileiros e paraguaios tenham o mesmo direito de atravessar para o país vizinho. Após conversações e negociações, o presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma live sua vinda para Foz do Iguaçu no dia 15 de outubro, para a cerimônia de reabertura, junto com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, mas desmarcou a sua vinda. O governo paraguaio confirmou nesta quarta-feira a reabertura da ponte para a próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, seguindo diversos protocolos de segurança sanitária, com funcionamento das 5 da manhã às 2 da tarde. Quem aguarda ansiosamente a reabertura são os lojistas da região da Vila Portes, que estão com a esperança pela melhora no comércio da região. O pessoal vai vir, vai aproveitar o preço dos produtos, que é mais barato do que no Paraguai, dependendo do ramo de atividade, e acreditamos sim que vai ter um aumento nas vendas. O aumento, ele vem já desde o primeiro fechamento, por causa da pandemia, com uma redução grande, mas a gente está muito esperançoso com a reabertura da ponte agora. Para se concretizar, se de fato for abrir mesmo a Ponte da Amizade nos próximos dias, nós esperamos que esse fluxo de visitante, seguindo as restrições, e de forma gradativa, melhore sim o nosso fluxo de venda seguramente. O governo brasileiro ainda não confirmou ou se pronunciou a respeito da reabertura. Música Música